Nossa, gente, demais! Então será o menino? Nossa, que tudo! Que venha com muita saúde! Agora, eu tenho mais surpresas, mas primeiramente eu preciso chamar a Rosinha. Rosinha, cadê você, Rosinha? Você tá aqui? Cadê a Rosinha, gente? Olha a sua assanhada! Vem cá! Olha, cada dia barriga maior, hein, Rosinha? Oi, gata! Oi, gata! Tudo bem, amor? Boa tarde, é um histório lindo! Como você tá linda de amarelo! Com seus dogs, gata! Ai, que linda! Gente, você viu que demais a Rosinha? Eu quero saber o que você achou do chá de bebê. Eu achei chiquê, amor, aquele chá. Eu achei sensacional! Gente, muito chique, aqueles lustres, uma coisa muito chique, aquilo. Muito obrigada a você. Que lindo o chá de bebê! Nossa! Nada como o programa sensacional! E agora me fala, me foi surpresa? Seu menino, você já tava desconfiando que era menino? Ou você achava que era menina? Ah, eu falei, né? Como era meu sonho, então independente se fosse menino ou menino, eu teria amado do meu jeito. Agora me fala uma coisa, porque lembra quando você esteve aqui a última vez? Que eu falei, prometi, você viu que promessa é dívida, né? A gente realizou o chá. A gente realizou o chá. A gente realizou o chá. Olha o outro já assustada, já. Oh, meu Deus do céu! Você fez o seu chá de bebê, porque foi muito legal, tava com a sua família lá, foi muito legal, os amigos, né? Até meu patrão tava lá. Olha só, a família em peso tava lá, a família em busca de pé tava lá. Graças a Deus. Que bom, né? Agora eu quero saber do ensaio fotográfico. Você fez o ensaio fotográfico. Como que foi? Foi mil maravilhas. Fiquei um pouco nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. Você ficou nervosa? Ah, um pouquinho. Ah, você é nervosa? Para, de graça. Nervosa? Bom, eu quero ver se você tava nervosa mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau. Você conhece um ensaio chamado Newborn? Não. Não? É um ensaio que a gente faz com o bebezinho entre 5 e 15 dias de vida. É bem pequenininho mesmo. Nasceu, já quase vem pra cá. E como esse programa é cheio de surpresa boa, queria te presentear com um ensaio desse tipo pro seu bebê. O ensaio Newborn. Deus abençoe. Deus abençoe. Que linda, Rosinha. Meu, você leva jeito, hein? Não, eu não levo jeito não. Você viu que bonita que ela tava? O top, ué. Não, eu não levo jeito não. Você deu jeito sim. Ó, as fotos estavam muito bonitas. Parabéns. Eu tô curioso pra uma coisa. Fazer uma pergunta. Cadê o pai desse garotão aí? Sem comentários. Tá bom, deixa eu falar. Morreu. Você conhece o Zé? O Zé Felipe conheço. Não, o Zé. Aquele Zé lá. Conhece o Zé? O Zé o quê? Que Zé? Pergunta que Zé. Que Zé? Que Zé? Zé Ninguém. Ai, como que você tá falando? Ai, essa Rosinha, eu vou te falar. Porém, até a língua afiada. O nome do pai é Zé Ninguém. Positivo, garotinho. Fechou, então. Conheço ele também. Ai, gente, sensacional. Ô, Rosinha, você gostou de fazer o ensaio? Amei, adorei. Foi diferente, não foi? Foi. Você que sempre tava vestida de mulher gato, mulher maravilha. Não é? Ah, é verdade. Sabia que ela se veste de mulher gato, mulher maravilha, já se vestiu, já. Sério? Sério? O meu patrão se inventou isso. Foi meu patrão. E depois que o bebê nascer, a gente vai fazer um ensaio com o bebê, tá? Ai, que lindo. É muito legal aquele ensaio, sabe? Que o bebê fica dentro de uma cestinha, tudo bonitinho. Dá a impressão que ele vai cair, né? Não, não cai não. A Dani Margoto que realizou suas fotos, né? Ela fez todos os meus ensaios de grávida, sabia? Ela falou pro meu frio. Então, por isso que eu te indiquei a melhor, a top, porque eu me entreguei totalmente desde a gravidez da Alice, ela que registrou, o da Alice, da Antonella. Então, amor, é só top que você vai ter, é só coisa boa aqui, viu? Graças a Deus. E que Deus abençoe a você, ao TIECO e a toda a equipe, que eu amo de paixão. Vocês moram todos no meu coração. Bom, é o seguinte. Rosinha! 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 Agora, vem cá, vamos sentar aqui, porque ela grávida, cansa muito. Vamos sentar aqui, Missinho, com ela? Rosinha, senta aí. Porque grávida, cansa. Eu lembro que eu cansava e ficava com ela. Você não fica com as mãos assim atrás das costas? Eu acho que eu tô grávida também. Você tá grávida? Vive cansado. Você tá cansado de ganhar dinheiro, viu, Missinho? Conta aí, Juan. Só na pufufa, só fazendo show, com as gatinhas aqui. Você não tá com a vida ganha, bonito, né? Graças a Deus. Bom, como a gente tá próximo do Natal, o Papai Noel chegou aqui antes, gente. É verdade, o Papai Noel trouxe presentes e deixou vários presentinhos aqui pra você. Pra mim? É verdade. Cadê os presentes, gente? Vários presentinhos que você vai precisar. Olha! Olha isso, Rosinha! Olha, chiqueirinho, que é ótimo pro bebê. Carrinho de bebê. Olha, cadeirinha de alimentação. Esse aqui é muito fofo. Cadeirinha de carro. Olha isso! Meu, olha que legal! Tudo que você precisa. Por favor! É a minha grande, 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 é a minha grande! Muito obrigada, que eu também fiz! Você merece! Você merece, lindona! Você merece, viu? Você é uma pessoa sensacional. Nosso nome do programa descreve muito bem isso. Você é merecedora, você é uma mulher que batalha. Viu, Miss Gui? Essa mulher aqui é uma guerreira. Ela trabalha, ela construiu a casa dela. Se você vê a casa dela, o brinco que é, as panelas, bem, tudo areadinha, tudo limpinha, sabe? Sozinha, sem ajuda de ninguém. Vai criar esse filho aqui sozinha. Eu não preciso de homem pra assumir meu filho. Eu sou capaz. Palmas pra Rosinha, gente! E você sabe usar tudo isso já? Ah, você sabe o que é? Vamos fazer prova oral. O que é isso? Carrinho. E aquele? É, chiqueirinho. E aquele? Cadeirinha de comida. Ah, e esse? É, ai, isso daí eu me dei um branco. Me dei um branco agora. Isso aqui é pra quando você tá lá, lavando a louça, fazendo as coisas, aí fica ali brincando ali, ó. Você fica de olho nele, fica presinho aqui na cadeirinha. É uma cadeirinha de atividade. É pra ser o básico, né? É, não, mas vai ter o básico, vai ter tudo de bom aqui. É tudo coisa boa, bem. Tudo coisa boa. Ali, ó, cadeirinha. De carro. De carro. Ali também, ó, quando você sai da maternidade, é ótimo aquele também pra você levar o bebê. Entendeu? Olha. Você merece, viu? Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder fazer um pouquinho, sabe? Um pouquinho de deixar essa gestação sua mais alegre, mais confortável. Porque a gente, quando a gente tá grávida, gente, a gente fica muito sensível. Ainda mais ela aqui, não tem um companheiro do lado. Mas não faz falta. Não faz falta. Porque é difícil, Rosinha. Eu sei que você é durona, mas às vezes sente, não sente? Não. Não sente? De ele, não. Eu sei que tá agora no meu filho. É, você vê a hora de dar seca, ver a carinha. Com certeza, ver a carinha, começar a beijar, vai ser paparicado. Ai, que delícia. Sim.